Aplausos Então, mas tu ainda és do Flamengo? Olha, Cuiabá subiu à Série B! Qualquer dia está na primeira divisão! Caralho, vai para onde? Cuiabá é torcida em 2001 E é uma boa mulher de juninho, cara O que é que é o teu quarto de time? Oh, não vá! Estávamos só a meter contigo! Sabes que eu ia no Brasil sou da Portuguesa Fez segundo lugar em 1996 E tem a duas ou centésima maior goleada da história do Brasileirão Foi em 1984, 5 a 0 Autosport Autoporte? Mas é uma equipa, uma vida de cara Tem cá uma graça? Eu vi esse jogo ao vivo, ah? Sabe quem é que marcou dois golos? O Tite, que agora é treinador do Brasileirão Ei, ei! Tem abafo de boca Não te acreditas? Queres apostar? Os terrenos querem o teu bisavô Pá, pode ter uma pouca merda que aposta E tem também do meu Então calem-se Mato Grosso Tu queres chegar à bola em algum clube? Como é o teu primo? Fim parte de um tempo a ver nada, hein? O Inter tem uma puta alegre Caraca, a sério? Nada mau! A mascote do Inter É o Sassi Pararé Quando eu for presidente da Portuguesa O mascote também vai ser do sítio do Pica-Pau Amarelo Vai ser a cuca Imagina que é jogador de outra equipe e tens ali um jacaré com uma cabeleira loira Olhar para ti Um jacaré com cabelo Fosca se mete medo Cabelo comprido ainda por cima Não! Você pode ler que tem um garoto da metade? Tem! É o Botafogo E o São Paulo é um velho Quando for o Botafogo de São Paulo Quero ver o velho arralhar com o garoto Para fazer xixi A mascote de São Paulo não é um velho não É um grande cara É o povo de São Paulo Ah! Por mais ou menos meti uma aurola maior, hein? Assim parece que é só um velho Quem tem um velho de mascote é o Ceará Oh! Então tem que ver o Botafogo Ceará Bela seca Mas olha Vocês me incluem que tem uma bicota preta Pegar na metade pode nunca ver Cara, olha Tem um No Bambu tem uma Dora de chapatueira O Pianca lá de Pernambuco tem uma máquina de cultura Luziana tem uma igreja Mas pô, essa porta aí é para voar futebol ou voar mais coisa É futebol, hein? Olha, conta lá como é que foi quando jogaste no Inter Então aí foi em 1993 E com uns caras que eu conheço em Portugal De Baiano Fazer em McLaren Adeus Jogaste uma pista que jogaste? De nada Até na mente não tem jogo não Convorei-te para distinguir o time Couto Bah, não se tem, hein? Dois primos estão amigos Só não joguei mais porque ele nunca vendeu futebol Futei mais para um jogo no Mumbico de São Paulo Porque o... Ele foi muito ladrão, cara Não aguentei mais Mas ele vendeu esse caralho, sabe? Então... Que que fizeste? No final do jogo Quando ele tomava... Fui lá na minha história dele e toquei o documento mesmo Toquei o documento para um papel que dizia Bodei um cordão Só isso? Caralho, mas tu entende? Quando o filho da puta do Luiz tiver que mostrar o documento Aventura para um policial O que é que o policial, sabe? Ah... Ia vir esse papel, hein? A chamar nomes É... O bafo de bunda te ferrou Vai levar na cara o caralho Mas... Caralho, mas quanto tempo é que demorou até o policial mandar parar, hein? Também para caralho Quando vede um banqueira Sama a chave, né? Não vende bem mais rápido Mas como num... Um dedo... Um dedo... Um dedo... Um dedo... Que um caralho Voda... Que venga até da pista, ó matroto?